Vamos registrar então em nossa página a sexta novena de São Francisco de Assis aqui na cidade de Sobral. É um santo que tem muitos devotos e o povo de Sobral, povo fervoroso de Sobral prestigia esse novenário. Hoje sexto novenário, as pessoas já chegando, os devotos de São Francisco de Assis e a gente registra esse momento excepcional aqui em nossa cidade. Olha aqui, seis horas da noite, os devotos já chegando e a gente registrando esse momento maravilhoso aqui na cidade de Sobral. Aqui daqui a pouco, daqui a vinte e meia hora, isso aqui vai estar tudo cheio de gente, de devotos de São Francisco. Fica aqui na praça de São Francisco, vocês têm uma panorâmica aqui desse dia maravilhoso, sexto novenário de São Francisco. Olha aqui, Rogério Pipoqueiro sempre marcando presença. Você é devoto de São Francisco, hein Rogério? É, eu sou devoto de São Francisco por aqui nas novenas de São Francisco. Isso aqui é de Camusique, que beleza. E você é daqui de Sobral? Eu sou de Sobral, nesse sentido. Ô, belezé, é devoto de São Francisco? Também. E ele é pescador e é mentiroso. Tá bom, é isso. Registro que a gente faz, vamos dar uma olhadinha aqui nas laterais. Aqui da igreja de São Francisco, uma das igrejas mais suntuosas aqui da cidade de Sobral. Olha aqui as pessoas chegando, muita gente já se acomodando, muita gente trazendo as cadeirinhas de casa, pra ficar muito bem postado. Opa, você aqui é devoto de São Francisco, hein? Não veio trajado esse ano, não? Não, todo dia eu. Ah, tá certo. Olha aqui, rapaz, esse aqui é devoto pra valer. Todos os anos marcando presença e trajado, não é? Ô, beleza, vem todos os dias? Todos os dias. Que bênção, é isso. Vamos dar uma olhadinha aqui na nave central, aqui da igreja de São Francisco. Olha aí que suntuosidade, que requinte e beleza aqui na cidade de Sobral, no estado do Ceará. São as pessoas já se acomodando, é bom que a gente registre esse momento maravilhoso junto aqui aos devotos de São Francisco. São Francisco, no estado do Ceará, São Francisco tinha um chance muito poderoso. E aqui em Sobral é tradição, aqui em nossa cidade, esse novenário. Nos aproximando cada vez mais aqui do altar pra mostrar com os senhores a beleza, o requinte deste novenário. Sexto novenário de São Francisco, dia 6, aqui na cidade de Sobral. Já, já vai começar o novenário, olha a riqueza, o requinte. Maria Dona e Lúcia Souza, 1 ano e 5 meses. Francisco Nascimento Valer, 24 anos e 6 meses. Francisco Nascimento Valer, 24 anos e 6 meses. Os devotos de São Francisco. Muito bom a gente estar aqui, porque a gente prestigia essa gente maravilhosa aqui da cidade de Sobral. Os devotos de São Francisco aqui pra tudo quanto é lado. Sexto novenário. E nós temos uma página no Facebook, Chagas Lopes. Temos também o nosso canal no YouTube, Sertão com Chagas Lopes. Você é devolta de São Francisco, todos os anos vem trajado? É com eu. É promessa? É promessa. Isso aí. Olha aqui, rapaz. Sempre na Serra da Meruoco. Meu amigo Caçaco, todos os anos marcando presença, hein Caçaco? Lá do bairro do Tamarim, daqui pra igreja de São Francisco. Vem todos os dias? Todo dia. Olha aí, rapaz, que beleza. Outro devoto aqui de São Francisco. Muito boa noite. Boa noite. Muito obrigado, muito obrigado. Devotos de São Francisco, Arthur, do Francisco. Opa, olha aí, rapaz. Bem, a gracinha, rapaz. Seu povo lá no Maranhão e você aqui em Sobral. O destino novenário, não é gracinha? É verdade. Um abraço, boa noite. Olha aí, rapaz. Novenário de São Francisco e Biascim. Olha aí, rapaz, Jota Alberto. Jota Alberto, que alegria, rapaz. Você todos os anos aqui no novenário, hein, Jota Alberto? Graças a Deus, está aqui pagando a minha promessa. É promessa pagando um voto? É promessa todos os anos estar aqui? É todos os anos estar aqui, hein. Eu sou o Francisco pagando a minha promessa. Oh, que beleza. Vem todos os dias? Todos os dias. Hoje, eu já vim de manhã, hoje, estou aqui na hora da tarde. Ah, que beleza. Tem muita saudade do Rábio? Você que está afastado? Tenho saudade, mas o negócio está difícil. Mas um tempo de volta de novo. Vamos voltar, porque o seu programa é muito bom, viu? É, no Santuário da Família. No Ar da Família. Eu estou participando aí do programa do Evonio do Esperado. E participando do programa do Santão da Alba. Sabe muito bem. Ah, que beleza. Pois está bom, muito sucesso. Um abraço, meu querido. Tá. Cobrindo aqui o novenário de São Francisco, o sexto novenário. A igreja é muito bonita, olha aí. Bonita. É quente. Um espetáculo. O que é isso? 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 Tá bom. Tá bom. Mas um abraço, boa noite. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, na Praça de São Francisco. Cidade de Sobral, aqui no estado do Ceará. O registro que a gente faz junto aos devotos de São Francisco de Assis. Agradecer a generosidade de todos, desejar aos devotos de São Francisco muita paz, bem e muitas realizações e prosperidades em suas vidas. Aqui é a Praça de São Francisco, aqui nas proximidades da igreja. A igreja que tem história, muita tradição aqui na cidade de Sobral. Olha aí, vou mostrar aqui de longe só para vocês terem uma ideia da dimensão desta igreja, como é um verdadeiro esplendor aqui na cidade de Sobral. Essa igreja foi construída no tempo de Dom José Tupinambá da Frota. Agradecer a generosidade de todos e dizer da alegria de estar aqui junto aos senhores nessa noite maravilhosa de sexta-feira aqui na cidade de Sobral. Um abraço a todos, boa noite e que Deus e o nosso santo padroeiro Francisco de Assis proteja sempre as nossas vidas.